Gente, começando mais um novo vídeo de Ghost of Tsushima apresentado por mim, Eliscon, seja muito bem-vindo Peço de Deus já que você deixe o like e que você perda o botão de inscrição pra mais detonado, brother Eu queria não mais nada dizer que eu tô com um problema no cooler do Playstation 4 que tá fazendo o barulho estrondoso Vai acabar uma hora que eu vou migrar para o Playstation 5 todos os jogos físicos, que o jogo digital funciona perfeitamente Então, tem esse barulho chato aí, vamos fazer aqui a conspiração, um conto de Massako A lista de conspiradores do Sra. Massako está diminuindo, mas as pessoas que organizaram o ataque do Kanadashi Ainda não foi encontrada Massako para Otsuna, talvez ela tenha novas informações Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Massako, o que você está fazendo? Ajudando o monge a achar sua língua Senhor, me ajude Massako, deixa eu cuidar disso Está bem? Mas se não quiser ele falar, eu faço Ah Achei que ele fez muita Não tem lugar de fogo O que sabe sobre o Junshin? Junshin ajudava no templo a fora dele Mas soube que os mandam nessa mentira Então eles estão por aí Vamos achar ele O que quer com Junshin? Ele está em mim para matar minha família Ele ajuda refugiados E seu nome não está na lista que achamos Alguém me deixou um bilhete no tempo É igual aos que os conspiradores carregavam Prometeram suprimentos para os campos de Junshin Em troca, ele tinha que dar informações sobre minha localização É só uma proposta e não prova nada Prova que ele tinha contato com a pessoa que matou minha família Vamos solucionar isso Conversando com Junshin Você já sabe como isso vai terminar No tempo da Folha Pública Conspiração, não me dá noção Você já sabe como isso vai terminar Vamos lá Vamos lá Bora que a mão aparece Vamos lá Vai matar minha família Dialogar usando espadas Massacou Você não vai matar Junshin Até confirmarmos a culpa dele Seu pai foi morto Você dialogou com o assassino? O Lorde Shinura o achou E arrancou a cabeça dele Você teve sua vingança, Jin Não fique no caminho da mãe Tá Bicho, apareceu uns caras ali Puxa É parecendo uns caras ali Vá 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 Pô, apertei para cima para o confronto, mas não deu, não sei o que é o trabalho Nossa, só no trângulo aqui Esse golpe de xuxo dele é irado, né, mano? Temos que achar de um sim, por aqui O templo está próximo Vamos lá Estou protegido já, mano É outra rocha, por acaso, é outra rocha Pode me dar uma mochinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Mássaco! Sai daí, Jin. Ele traiu minha família. Corra! Se brincarmos, os mongóis vençam. Eles já venceram. Ela vai lutar comigo? Não acredito, mano. Não acredito, mano. Não, mano. Não, Mássaco! Caralho, mano. Eu não esperei por isso, sério. Poxa, Mássaco! Poxa, Mássaco! Poxa! Vá! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que é o que é? Você me prometeu Quando eu lembro de um sim Eu só vi meus netos mortos Seus rostos depois de serem cortados E você o protegeu Então tentou me matar Perdeu a cabeça Eu perdi tudo Não, você sacrificou tudo Por vingança E o que você sente Quando você recebeu, Zou? Não podemos ser levados para a alma O rei interno já tem o seu Ainda confia em mim? Junshin não é longe Podemos encontrar Passa a cor Nunca mais tente, amor Não vou Eu prometo Procure os rastros dele De noite é difícil jogar nesse horário Aqui na minha TV Com esse escuro Vou procurar o rastro dele Agora Achou a massacra dela Ainda bem que ela achou Junshin foi dentro Parece que ele fugiu para a floresta Quando acharmos Junshin Talvez eu deva falar com ele primeiro Não importa Junshin não confiará Precisamos que ele fale Mas lembre-se, Jim Ele só precisa da língua para falar Cadê o pão de aqui? É muito bom E não estou vendo ele Meu Нет Meio É muito bom É muito bom E não vai E não vai Não vai esse negócio é uma das piores coisas do churro eu não estou vendo direito, está cheio quem queria negociar por informações sobre uma sacola ela se chama senhora Hanna mentira passa com calma, vem nessa minha irmã ela foi massacrada por o resto da família ela me visitou por dois dias vestia um kimono carnesinho com uma faixa dourada eu me levo chegaram uma crisântara não nunca contarei sobre você eu juro pode ir caralho mano ficou dramático agora tipo ela me matou as crianças por que ela queria destruir seu pai eu não sei mas eu vou atrás dela não preciso ir sozinha me encontro em caminho a garra a conspiração a conspiração não está aberta a última fase da massacra não está aberta a última fase da massacra não está aberta a última fase da massacra mas eu estou com o Brasil não está aberta a próxima fase da massacra